Você falou que você fez a colaboração com a Pabllo, e eu lembro de ter ouvido essa música antes dela lançar, porque eu frequentava bastante a audioclap, e aí o Vitão me mostrou, junto com o Rodrigo, você ouve essa aqui, que é a próxima, que vai sair, eu falei, nossa... E o clipe, mano? É um bagulho meio Tarzan, né? É, como é que fala? Aquele filme lá que tem os dois lá, perdido na ilha. Lagoa Azul? Lagoa Azul, e a galera ficou fazendo montada Lagoa Azul. E aquele clipe lá, ele tem um embasamento bem massa, assim, quando eu fui escrever o roteiro com os primos, que é a produção... Você que escreveu o roteiro? Não, uma parada que eu amo é escrever o roteiro, velho. Todos os clipes meus, eu que escrevi. Assim, é lógico que às vezes tem a colaboração do diretor e tal. Mas tem um dedo seu ali. É, aquele clipe lá é o seguinte, você vai ver que tem duas locações, né? Um apartamento sujão, assim, com a gente tudo de preto, meio gótico, assim. E a praia, né? Lá em Barra Grande, que é nós mais... Barra Grande é onde? Barra Grande, na Bahia. Muito legal. Você vai pirar lá, é muito foda. E aí, o que é a parada? Barra Grande, antes de encostar na Pabllo, eu estaria nesse lugar bagunçado, nesse lugar que meio que simboliza o mundo que a gente vive hoje. E quando eu encosto nela, cada vez que eu encosto nela assim, vai um pouco paraíso. Até a gente se encostar mesmo e a gente ir pra esse mundo que é um mundo bonito, sem preconceito. Caralho, que bagulho da hora, mano. Então, essa aqui é a ideia do clipe, assim, na verdade. E a ideia da música. Você pode ver que a gente está naquele lugar, assim, todo bagunçado. Aí, se eu encosto nela um pouquinho assim, vai um pouquinho para o paraíso, tá ligado? Nossa, eu nem... Eu assisti, eu nem... Você nem se liga, às vezes, assim, nessas ideias. É porque, mano, vocês, né? Vocês, eu sei que vocês gostam muito da cena trap, rap, funk, essa galera, ela... Essa galera tem uma cabeça mais aberta, né? É uma galera que pensa mais à frente, né? É, no sertanejo ainda tem muita essa parada do conservadorismo, né? E aí, eu recebi muita crítica por conta desse... Nossa, muito, né? Isso, mano. Nossa, você não tem noção quanto. Eu imagino, eu imagino. Eu imaginei. Eu falei, mano, a galera tá agindo o saco dele. Não, demais, mano. Até hoje, até hoje. Até hoje, assim, e muito, mano. Tem gente que, putz, o cara acabou com a carreira dele e etc. As coisas desse nível. Mas, mano, esse é meu papel como artista. Eu quero chegar daqui a 50 anos e falar assim, putz, eu tive um pouquinho... Tem um pedacinho meu aí contra o preconceito, sabe? Que contrariou, né? Exatamente. Então, a minha ideia, mas não era só fazer a música com a Pabllo, porque eu conheci ela antes mesmo de ela ser famosa pelo Instagram. E aí, eu gosto tanto do trabalho dela, eu acreditei tanto e você vê que ela tá explodindo no mundo inteiro aí. É que, putz, velho, eu queria colaborar e ainda ter oportunidade de ser útil, velho, tá ligado? Porque eu sempre, se você for ver ali o roteiro de clipe, quando eu coloco, por exemplo, um clipe que fala sobre câncer de mama... Nossa, eu vi isso, hein? Eu sempre quero, mano, fazer algo a mais, sabe? Assim, de não ser só música, de ter algo que realmente faz a diferença. Mano, aquele clipe 11 vidas lá com o teu pai, pelo amor de Deus. Eu chorei. Ah, mas lá onde você chora? Você vê a entrega, a energia da parada. Eu chorei, mano, eu juro, eu já chorei vendo aquele clipe umas três vezes. E aí, a primeira vez... E nossos pais tudo vivos. É, mas é porque eu moro longe do meu pai, por exemplo. E aí, eu assisti aquele clipe e eu... É... Eu... Não, nada. Não, não, deixa ele tirar a blusa mesmo. Mano, esse clipe com o seu pai, a música, não sei, cara. Você que dirigiu o clipe também, é tipo... Não, quem dirige foi o Alex, mas esse... A ideia do... A sacada do roteiro, foi a que eu tive. Eu falei assim, ô pai, eu preciso que você faça figuração pra mim num clipe. E eu não sabia dessa música. Ah, você não sabia que era ele? Ele sabia. O clipe é isso. Aí, chegou lá pra gravar o clipe. Não, calma aí. Você fez surpresa pro seu pai, eu não sabia, cara. Aquelas imagens lá, elas foram feitas num take só. Porque ele foi o clipe mais rápido da minha vida. Porque, tipo, eu falei com o Alex, o diretor Alex Batista. Ó, a gente vai montar um cenário aqui, colocar um trilho em volta, 360. Vocês gravam, hein, mano? Não perde esse momento. Aí, eu falei, pai, vai arrumadinho que eu vou colocar o seu na figuração e tal. Aí, chegou lá, ele ficou no meio daquele, daquele círculo sem entender porra nenhuma. E aí, tá, ele tava falando o quê? Ele tava falando, e aí, o que que é isso? Ah, ele tava querendo entender, né? Nossa, nada que começa a ouvir a música. Aí, colocou, põe a música, a gente no clipe, a gente dubla, né? Aí, colocou a música altão assim e já começou a rodar. Aí, captou tudo aquilo que tem no clipe, é a reação dele mesmo assim, real, mesmo dele ouvindo a música e reagindo a ela a primeira vez. Imagina, nunca tinha visto meu pai chorar, foi a primeira vez. Sério? Minha perna tremia, igual o bambu, igual a vara verde, assim, tremia, assim, sabe? Foi um negócio muito louco, assim. E eternizei, né, velho? Nesse momento, mais do que tudo, assim. Nossa, muito, que sacada foda. Eu fiquei com mais vontade de me rever de novo. Porque a gente sabe que é surpresa, né? É, cara. É, depois você analisa, analisa. Não, muito foda, rapaziada. Assista você, mano. Essa música é muito foda. E o lance, por exemplo, faz com o meu pai. O negão não chora? Eu falei, não. Ó. Você vai se chora, hein, mano? Tem que chorar. Tá valorizado no meu clipe aqui. Pelo amor de Deus, roda de novo. Nossa, muito, muito genial essa ideia, cara. Que foda. Você também fez um do câncer de mama também. É, a mozão, né? Tem uma história. É, teve também... E também, além do clipe, tem ali uma parte de conscientização, né? Da mulher fazer o autoexame e tal. Pra chegar até no roteiro, ela raspa o cabelo. Tem essa cena aqui, é muito marcante e tal. Aí tem também um clipe que eu fiz também com a Carol. Ela é lá do Paraná ou Santa Catarina, não lembro. Ela é cadeirante e atuou comigo nesse clipe. Aí a gente revela que ela é cadeirante só no final, saca assim? Tipo, ela podia ser alguém que, vamos dizer assim, que não tem deficiência nenhuma, mas aí no final a gente revela que ela é cadeirante. Pra galera enxergar a pessoa como alguém normal, né? Exatamente, é isso. Nossa, dá uma... Foi cheio dessas coisas, assim. Eu acho que o artista, né? A gente, né? Que tem influência, né? A gente precisa retribuir essa... A gente precisa retribuir essa oportunidade, sabe? De alguma forma. Sabe? É igual vocês, por exemplo. Muita gente aí, às vezes, na deprida da pandemia em casa. E o tanto que vocês fizeram a galera sorrir. Porra. Isso é devolver essa bênção, né, velho? É devolver a bênção de... De...